Música O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 470 vagas disponíveis. Destaque para as áreas de vendas, transportes e limpeza. Entre os cargos com mais postos disponíveis estão Vendedor com 54 vagas Motorista carreteiro, 30 vagas Auxiliar de Limpeza, 24 vagas Agente de Limpeza, 10 vagas Para empacotador, operador de caixa e repositor São 20 oportunidades para cada cargo E para estágio em atendimento são ofertadas 11 oportunidades. A lista completa com todas as oportunidades você encontra no site da Câmara o riopreto.sp.leg.br No menu que fica na lateral do portal Basta clicar em Utilidade Pública e na sequência Balcão de Empregos Mais informações você encontra também no site riopreto.sp.gov.br Barra Balcão Empregos É nessa página que o trabalhador pode se candidatar As vagas ofertadas Quem tiver qualquer dúvida pode procurar a Secretaria do Trabalho O telefone é o 3211 4950 O telefone é o 3211 4950